Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Um Lugar Silencioso que saiu esses dias no cinema e é um filme muito incrível, muito legal e me lembrou muito o filme que vai sair pela Netflix Caixa de Pássaros. O filme que vai sair pela Netflix em breve, que ainda não tem data certa, mas que já tem algumas fotos do elenco, se chama Caixa de Pássaros e é baseado no livro do Josh Monleman, que é o Caixa de Pássaros. Nesse livro aqui você não pode ver nada, porque senão você fica maluco, mata as outras pessoas e depois você se mata. Então a sociedade, ela meio que evoluiu em um certo aspecto em que eles começam a viver a vida deles, só que usando venda e tentando não enxergar nada. Então eles trabalham muito mais a audição do que a visão. No caso do Um Lugar Silencioso é um pouco o contrário. Eles trabalham melhor a visão e também a linguagem de sinais, né? Aqui no Brasil a gente usa libras, lá eu não sei qual é o certo língua que eles usam. Mas no caso do filme, do Um Lugar Silencioso, eles não podem fazer nenhum barulho, porque senão vai vir um monstro gigantesco e bizarro e vai basicamente matar eles de uma forma muito desgraçada. As duas histórias têm aspectos bem parecidos, como por exemplo, as duas se passam em ambientes pós-apocalípticos, as duas envolvem monstros, as duas envolvem coisas que você não pode fazer, no caso um não é ver e o outro é não fazer barulho, e as duas envolvem um dos cinco sentidos que temos. Uma no caso envolve a audição e a outra envolve a visão. E pode ser que com o sucesso que foi, Um Lugar Silencioso, a Netflix passe a olhar o filme do Caixa de Passos de uma maneira diferente, né? Olhar com outros olhos. Porque querendo ou não, a gente ainda não tem nada sobre esse filme, não saiu nada oficial, além do anúncio que vai ter o filme. Então a gente tá aí esperando a Netflix realmente se pronunciar e pode ser que com o sucesso que foi esse filme, eles comecem a investir mais no filme, investir na divulgação. O filme é muito diferente do livro, já que no livro a gente usa muito a imaginação pra tentar entender o que tava acontecendo na cabeça do personagem. E no filme tem tanto o áudio quanto o vídeo. E quando eles estiverem do lado de fora das casas, como é que vai ser? Vai ficar tudo preto? Tem coisas que não vão funcionar direito nas telas do cinema, que é o caso totalmente o contrário do filme, do Um Lugar Silencioso. Já que a gente tinha tanto o áudio quanto o vídeo, os dois estavam lá. A única diferença é que o áudio era sempre muito mais trabalhado, porque era o som ambiente, era o som do vento, o som dos passos, o som de alguma coisa andando lá no fundo. Então trabalhava ainda o áudio, mesmo ele sendo o grande vilão, digamos assim. E no caixa de passas vai ser muito mais difícil. Eu acho que o filme perfeito pra mim seria justamente ter tudo preto, nada mostrando e só o áudio. Na internet existem alguns vídeos meio sensoriais em que você coloca fone de ouvido e ficam vários barulhos lá no fundo acontecendo. Tipo, sons de cachoeira, sons de pessoas mordendo alguma coisa, barulhos de coisas queimbrando e tipo, é muito suave. Os áudios dessas experiências sensoriais são muito, muito, muito bem trabalhadas e são com uma qualidade muito grande, porque você consegue pensar que aquilo ali tá acontecendo do seu lado. E eu acho que se isso acontecesse no filme seria incrível, porque eles iriam gastar menos dinheiro em cenário, porque ia ficar tudo preto, e eles iriam gastar mais dinheiro nessa coisa do áudio e de toda essa experiência que está acontecendo ao redor deles, e trabalhar muito a nossa imaginação ao mesmo tempo, pra gente tentar imaginar o que estaria acontecendo, já que a gente não vai estar vendo. Só que é aí que mora o problema, porque a gente não vai assistir esse filme numa tela de cinema, mas a gente não vai assistir num lugar em que vai ter uma caixa de som gigantesca e coisas do tipo, já que a gente vai assistir o filme dentro da nossa própria casa. E eles não vão trabalhar um filme muito bem assim, no caso, na questão do áudio, já que algumas pessoas vão assistir no celular, outras vão assistir no tablet, outras vão assistir na TV, outras no computador. Então, são caixas de som diferentes, são qualidades diferentes, e são saídas de áudio. Mas, ao mesmo tempo, como é na Netflix, e a Netflix adora fazer umas coisas diferentes, eu já acho que eles podem, sim, fazer essa coisa de ficar tudo preto, ou então parcialmente preto, sabe? São coisas muito paralelas, em que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. E eu espero realmente que esse sucesso de Um Lugar Silencioso venha fazer a Netflix a apostar mais em caixa de pássaros, e principalmente dar notícias, pelo amor de Deus, que a gente ainda não tem nada sobre. Eu espero ainda voltar a falar muito sobre Um Lugar Silencioso aqui no canal, principalmente porque estão tendo especulações de que vai ter uma continuação, e que essa continuação vai ser sobre outras histórias, envolvendo outros sobreviventes, então eu tô muito ansioso. Eu tô pensando em fazer uma lista ali de filmes pós-apocalípticos que eu amo, e talvez virem aqui falar pra vocês. Então, me digam aqui nos comentários qual é a opinião de vocês. Me digam outros filmes também, que envolvem todas essas coisas aliens, e não fazer barulho, pós-apocalíptico, coisas assim. E é isso. Se você também já leu o livro de Caixa de Pássaros, me diz aqui nos comentários qual é a sua expectativa para esse filme. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!